Um dos quarteirões fechados da Savarce, na região centro-sul de Belô, está completamente no escuro. A área, considerada um dos pontos turísticos da capital, agora está praticamente deserta. Moradores denunciam que a situação já dura 15 dias. É só anoitecer que a rua fica assim, completamente às escuras. Isso porque os cinco postes que deveriam garantir a iluminação no local estão apagados. O quarteirão do Breu fica no coração da Savarce, entre as ruas Fernandes Tourinho e Getúlio Vargas. A região é bastante movimentada durante o dia pelo funcionamento de comércios e restaurantes. Mas à noite, o movimento maior é de moradores. Seu Augusto é síndico de um dos prédios da rua. Ele e alguns vizinhos já entraram em contato com a prefeitura pedindo providências. Mas até agora, nada foi feito. É empurro e empurro e prato. Agora a prefeitura falou que num prazo de 15 dias já está. Agora vai para 15 de setembro, talvez. Segundo os moradores, a situação já está assim há pelo menos 15 dias. Um dos maiores transtornos para quem mora aqui com essa escuridão toda é principalmente na hora de entrar e sair de casa. Aqui tem muito adolescente, muita criança que circula aqui a pé por ser um quarteirão fechado. Então, com a falta de luz, fica um quarteirão que a gente não tem como usar. Para entrar aqui no prédio, a gente tem que dar uma volta no quarteirão para poder evitar alguma situação de perigo, porque realmente fica perigoso. Uma condomínio entrou, veio um mendigo, não sei. Ficou apavorada. O porteiro teve que vir. Mas não tem policiamento. Aí abriu a porta. Então, prato cheio para eles. Este é o caminho de volta para a casa da Tânia, que trabalha em uma clínica médica na região. Ela atravessa o quarteirão escuro com a sensação de insegurança. A gente não sabe com quem a gente vai encontrar no escuro, para a gente que é a mulher gera uma certa insegurança também em relação a isso. O perigo está em toda parte, ainda mais no escuro, pior. Os moradores esperam que o problema seja solucionado, já que a taxa de iluminação pública é cobrada normalmente. A iluminação pública é um direito, a gente já paga por isso. Então, a gente precisa ter esse serviço funcionando. A BHIP, empresa responsável pela iluminação pública de Belô, informou que já destacou uma equipe para realizar a manutenção. E disse que o serviço deve ser realizado durante o período noturno por causa do grande fluxo de pedestres durante o dia. O prazo máximo para atendimento é de 48 horas úteis. Outras solicitações podem ser feitas por meio de três canais de atendimento. O site é www.bhip.com.br, o telefone é 0800, olha ali na tela, 0800-941-6789, e ainda a opção do aplicativo BHIP para smartphone. Eu gosto dessa empresa, respeito o trabalho dela, eu gosto do Marcelo, que é o diretor. Agora, eu já falei com o Marcelo há três vezes, que tem uma escuridão em frente ali, o Barão do Rio Branco e o Bueno Bradão na mesma savassa, e nada foi feito até hoje.